Seja por esse sol tudo bem Seja por esse sol atende a rei mesmo com o tituléu do rodo Trava na memória é aqua brilhado Cheguei aqui no rodo Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar Eu cheguei no rodo e vi um bom de lindo Tentava de ir a cá no central de alemão Rasgando a torra toda, ele é periculoso Chama o mano de leco, chama o mano de pau Depois vem o mano gordão, aprende a respeitar O tituléu do rodo, trava na memória é aqua brilhado Tem que ir na sua cara Mhahaha Na-ha-ha-ha-ha! Na-ha-ha-ha...